A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. 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 Meus filhos, novamente venho do céu para dar a minha mensagem ao mundo por meio da boca do meu servo. O mundo, as pessoas não rezaram como eu pedi e agora novamente a paz está ameaçada. Por falta de oração, Satanás induz as guerras e os seres humanos, cegos pelos seus pecados mortais, acolhem a tentação de Satanás, não veem o precipício para onde se encaminham e querem provocar novas e mais terríveis guerras. Para impedir a força do mal que está por trás de todos esses acontecimentos, devem ser rezados milhões de rosários. Somente isso pode deter tudo aquilo que Satanás prepara para a humanidade. Ele preparou um plano terrível, terrível para aniquilar todos os seres humanos. Somente milhões de rosários podem impedi-lo. Rezem, 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 sem cessar, convertam-se, mudem de vida. A fé sem obras é morta. Sem a conversão e sem boas obras, vocês não têm méritos para o céu. Sim, o meu filho ensinou isso nas parábolas dos bons servidores e dos servidores preguiçosos, da figueira estéreo, do filho bom e dedicado e do filho preguiçoso e muitas e muitas outras vezes. Somente com boas obras se pode ir ao céu. Por isso, esforcem-se todos os dias por praticar as obras boas e santas e afastarem-se de toda obra má. Fujam, fujam das ocasiões de pecado, fujam do mundo e dediquem-se com amor ao serviço de Deus e usem os dons que Deus lhes deu para o bem e a salvação de vocês e do mundo. Divulguem mais as minhas mensagens de Lourdes e La Salete, porque o mundo não obedeceu as mensagens que dei nestes lugares que apareci agora. Tantas milhares de almas se perdem todos os dias e o mundo está à beira de novas e terríveis guerras. Por isso, meus filhos, rezem sem cessar, meditem sem cessar as mensagens que eu lhes dei aqui durante o mês passado para que, então, cresça em vocês o desejo da santidade e do céu. A todos, eu abençoo com amor, especialmente você, meu filhinho Marcos. Fiquei feliz por você hoje novamente reapresentar aqui o filme Lourdes 5. Este filme consolou muitíssimo o meu coração quando você o fez e tirou muitas espadas de dor do meu coração, fazendo com que os meus filhos compreendessem melhor a minha mensagem de Lourdes e a grandeza da minha aparição em Lourdes por meio deste filme. Sim, ao mostrar os retumbantes milagres, conversões dos meus filhos em Lourdes, ao mostrar a obra grandiosa de elevação e santificação que eu realizo naquele lugar sagrado em que apareci, os meus filhos viram a minha glória, contemplaram o meu poder e o meu amor e sentiram o desejo de amar-me mais e darem o sim a mim. Isto consolou-me muitíssimo. Por isso, meu filho, te abençoo agora e digo, este filme deu muitos méritos a você. Esta boa obra, esta obra santa, conferiu muitos e muitos méritos a você, que tornaram você diante do Senhor, digno de muitas graças. E é por isso que agora derramo sobre você 230 graças especiais e darei também 50 delas para quem você me indicar. Desta forma, posso fazer correr, pelo menos na sua alma, as correntezas das minhas graças, porque os homens não querem as graças que eu quero dar, do aumento do amor a Deus, da santificação, dos dons do Espírito Santo, da minha chama de amor, só pensam em coisas terrenas. Por isso, as graças que não posso dar a eles, porque não querem, dou a você, que é muito digno delas. Continue fazendo as boas obras que você sempre fez, para que a medida que você as faça, vá crescendo ainda mais em você. A quantidade de méritos e assim também você se torne digno de novas e novas graças. Eu abençoo a você agora e abençoo os meus filhos, que vieram hoje para me amar e consolar, de Lourdes, de Pomã e de Jacarei. Amém. 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 Onde quer que um desses objetos santos que eu toquei chegar, ali estarei viva com a minha filha Bernadette e a minha filha Margarida Lacoque, levando as grandes graças do Senhor. Os seus quadros, meu filho Marcos, continuarão a lacrimejar, enquanto os corações continuarem duros e não disserem sim ao meu chamado de amor, ao chamado do Senhor. Estas lágrimas, essa transpiração dolorosa nos seus quadros, são as lágrimas e a agonia pelos pecados do mundo, pelas traições a mim e a você mesmo, pelo abandono de tantas almas a mim e a você, pela indiferença de tantas almas a mim e a você e ao Senhor. É a dor daquele que está perfeitamente unido a mim e sente a mesma dor que eu sinto. Continuarei a mostrar esta dor para todos os meus filhos, até que se convertam, até que voltem a mim. Continuarei a mostrar esta dor para todos os meus filhos. Continuarei a mostrar esta dor para todos os meus filhos.